Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente. Investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Meus queridos amigos e amigas em todo o litoral de São Paulo, um grande abraço. A partir de agora, começa o nosso programa Alta Qualidade em todo o litoral de São Paulo. Estamos trazendo em TV aberta as grandes atrações e entrevistas do programa. E pelas redes sociais você também é possível acompanhar para que você possa conferir quais são os assuntos que vamos trazer na edição de hoje. Eu estou aqui a convite na Rádio Leve. Você já ouviu a Rádio Leve? Você já teve a oportunidade de acompanhar a programação da Rádio Leve? Então, entre agora no site que aparece no seu vídeo, www.radioleve.com Você pode ouvir a Rádio Leve e pode também ter a oportunidade de baixar o aplicativo para você acompanhar a Rádio Leve, seja em viagens, seja passeando, seja quando você for para a academia, seja quando você estiver com a sua família, no ônibus, em qualquer lugar. O aplicativo te leva com o som da Rádio Leve para todo o Brasil e todo o mundo. É um aplicativo muito interativo. Você vê a capa dos discos, você tem a oportunidade de ver quem é que está cantando, o nome do cantor, o nome da música. Você apertando o botão, você pode pedir música diretamente aqui com a rádio, com a equipe da Rádio Leve. Tem as redes sociais. É um múltiplo aplicativo de graça para você. Então, baixe agora, entre na página da Rádio Leve, ouça a rádio, os grandes clássicos, os grandes sucessos do Brasil e do mundo de todos os tempos. Você acompanha aqui na Rádio Leve. É o convite que eu faço para você acompanhar. Depois você me conta o que você achou da programação da Rádio Leve. Nós vamos, então, chamar a Adriana Lima, que vai trazer quais são os destaques, os assuntos do programa Alta Qualidade de hoje. Boa semana para você, Adriana. Boa semana para você também, Cláudio Barazal. Nesses 475 anos da cidade de Santos, o programa Alta Qualidade acompanhou o prefeito da cidade, Rogério Santos, em um momento histórico. A chegada da vacina contra a Covid na nossa região. A Secretaria de Saúde do município estima custeio de um milhão de reais para manter toda a estrutura de vacinação em Santos na primeira etapa da campanha, incluindo contratação de 179 profissionais, compra de seringas, agulhas, caixas para descarte de materiais, pérfuro cortantes, entre outros. Santos está preparada para a vacinação contra a Covid-19. A gente está aqui na Arena Santos, que vai ser a central de logística das vacinas. Aqui vai ter um container refrigerado para fazer o armazenamento delas com segurança 24 horas por dia. O secretário de Saúde, Adriano Cata Preta, está aqui com a gente e vai falar sobre algumas questões relacionadas à vacina. A vacina está sendo fornecida pelo Estado, então ele determina o cronograma de vacinação. Claro que segue uma lógica. As pessoas da saúde, os profissionais de saúde, estão extremamente expostos à doença. E os idosos são as pessoas com maior letalidade. Se você for analisar quem morre mais, quem sofre mais com a doença, com certeza são os nossos idosos. As doses serão disponibilizadas às instituições de saúde para a vacinação no local de trabalho destes profissionais. Hoje é um dia histórico. Primeiro dia de vacinação aqui em Santos. Começa com os profissionais de saúde, pessoal da linha de frente, que cuida da gente. Isso é o fruto de um resultado de muito trabalho. Muitas pessoas. O campo da ciência, o campo da esperança, a esperança de todos nós, de que todos seremos vacinados o mais rápido possível. Eu me comprometo com você, com vocês todos, muito trabalho. Obrigado para o Santos, por toda a nossa gente, o tempo todo, para aquilo, o que for melhor para a nossa cidade, mas principalmente para as pessoas que moram aqui. Um abraço, vamos juntos, vamos trabalhar juntos. Uso de máscara, distanciamento e álcool gel. Depende de todos nós, poder público e de todos nós santistas. Um grande abraço. E na última semana, o programa Alta Qualidade acompanhou o governador de São Paulo, João Dória, que iniciou a tão esperada vacinação contra a Covid em todo o estado. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, foi a primeira brasileira imunizada com a vacina do Butantan contra a Covid-19 no país. Mulher de muitos recomeços, Mônica atuou como auxiliar de enfermagem durante 26 anos e decidiu fazer faculdade já numa fase mais madura, obtendo o diploma aos 47 anos. A campanha de imunização é uma oportunidade de recomeço para toda a população do Brasil. O Instituto Butantan pediu à Anvisa o registro emergencial para um segundo lote. 4 milhões e 800 mil novas doses da vacina contra o coronavírus. Nós estamos produzindo essa vacina. Primeira vacina contra o coronavírus produzida em solo nacional. Primeira vacina no Brasil já brevemente disponível para vacinação. Na última semana, mais de 300 mil doses da vacina do Butantan seguiram de caminhão aos primeiros 28 locais das regiões da Grande São Paulo, Interior, Campinas e Sorocaba, Vale do Paraíba e Baixada Santista. Ainda na última semana, o governador de São Paulo, João Dória, esteve em nossa região, em Santos, que ao lado do prefeito Rogério Santos, do PSDB e autoridades presentes, acompanharam a imunização da primeira moradora da Baixada Santista a receber a vacina contra a Covid. A enfermeira Almira Dias Marques, de 56 anos, recebeu a primeira dose da vacina do Butantan no Complexo Hospitalar dos Estivadores. Quero dar uma boa notícia hoje para todos vocês aqui em Santos. Paulo Barbosa, prefeito Rogério, neste exato momento, nós ultrapassamos 13 mil pessoas vacinadas. É um estado do país com maior número de vacinados e sempre, obviamente, profissionais de saúde. São 13 mil, mais de 13 mil profissionais de saúde já vacinados em São Paulo. Cabe ao Ministério da Saúde do Brasil responder aos brasileiros? Por quê? Não temos vacinas. Aliás, não temos vacinas, não temos seringas, não temos agulhas e temos milhões de testes que foram inutilizados porque foram esquecidos num depósito do Ministério da Saúde no aeroporto de vagunos. É muito triste a situação do Brasil, mas como nós todos somos resilientes, vocês que estão aqui, jornalistas, profissionais de saúde, dos profissionais de área pública que aqui estão, nós vamos continuar resistindo e lutando. Lutando pela vida, pela vacina e pela verdade. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia. Muito obrigado. Obrigado. A vacina do Butantan não é só a vacina que vence o coronavírus. É a vacina que vence a incerteza, que traz de volta a esperança. Vacine-se por você, pela sua família, pelos seus amigos e por quem você nem conhece, mas quer o mesmo que você. Se a vacina é do Butantan, você pode confiar. É do Butantan. É de São Paulo. É do Brasil. A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com a apresentação de Cláudio Barazal. No ar, alta qualidade. Olá, Cláudio Barazal, equipe e amigos do programa Alta Qualidade. Eu gostaria de agradecer por mais esse convite. Nós estamos aqui na sede da Clínica Multimagem, na rua Júlio Conceição 296. E aproveito a oportunidade para pedir a você, telespectador, que nos brinde com as suas perguntas, através de contato, arroba, programaaltaqualidade.com.br. E hoje, nós temos o prazer de fazer um programa com a doutora Mitsui, que é responsável pelo Departamento de Mamografia da Clínica Multimagem, que vai responder às perguntas dos nossos telespectadores. Então, obrigado, Mitsui, por ter aceitado esse convite. Eu quero agradecer o convite e eu espero esclarecer à população sobre alguns tópicos do câncer de mama. A Andréia Souza, do Morro da Nova Sintra, ela faz a seguinte pergunta. Acompanho sempre o programa e me interesso sobre o assunto câncer de mama. O que pode causar o câncer de mama, doutora? Andréia, obrigada pela pergunta. As causas do câncer de mama, elas são múltiplas. Existem vários fatores que a gente chama de fatores de risco, que colaboram para uma mulher ter um câncer de mama ou não. Tem alguns fatores que a gente pode controlar, como obesidade, não fumar, e outros que fogem ao nosso controle, que são fatores genéticos, fatores ambientais. O importante é o diagnóstico precoce. Isso sim, a gente pode fazer a nossa parte. Mais uma pergunta que chega do senhor Jânio Moura, do Catiapun, São Vicente. Ele pergunta, quais os tratamentos que podem ser úteis no câncer de mama? Graças a Deus, hoje o câncer de mama tem cura. Existe a quimioterapia, a radioterapia e a própria cirurgia. E depois disso tudo, as terapias hormonais, que os pacientes chamam de anti-hormônio, que ajudam no acompanhamento dessa paciente. É isso mesmo, Mitsui. Porque quanto mais precoce é o diagnóstico, tanto maior a possibilidade de uma cura efetiva. Porque uma sobrevida longa já se consegue, mas uma cura mesmo só se consegue quando o diagnóstico é feito precocemente. Nós temos uma terceira pergunta aqui, da Maria Aparecida Simões, de Bertioga. Quando devo fazer uma mamografia e, se necessário, quem faz? Tem que ser médico? Não. A mamografia, quem realiza o exame são biomédicos e quem lauda o exame são médicos. A mamografia é estabelecida que ela deve ser feita a partir dos 40 anos de idade, como prevenção. A mamografia diagnóstica, que seria aquela onde já existe uma suspeita, o médico tem uma dúvida ou a própria paciente, aí não. Aí ela não tem idade para ser realizada. Mas, a princípio, então, mamografia a partir dos 40 anos e, até os 40 anos, ultrassomografia das mamas. Mais uma pergunta que chega aqui, da Silvia Mendonça. Ela é do Gonzaga de Santos. Ela diz, sou professora, tenho 34 anos e nasceram alguns nódulos no canto próximo às axilas. Quero saber se isso pode ser grave. Silvia, toda alteração vista na mama, por você ou pelo seu médico, ela deve ser pesquisada. Se apareceu alguma coisa palpável na sua mama, procure o seu médico, ele vai pesquisar e solicitar os exames necessários. tem que ser visto. Existem alterações do bem e alterações que não são do bem. Não dá para a gente saber. Procure seu médico e realize seus exames. É importante que você seja um observador. Qualquer alteração na mama, ainda que externa, por exemplo, uma retração do mamilo, uma retração da pele, uma modificação da pele, um sangue que sai da sua mama, seja um sangue vivo ou um sangue escuro, enfim, qualquer alteração, ainda que superficial, você deve procurar um médico especialista. De outra forma, eu acho que a autopalpação também te ajuda no sentido de verificar se tem alguma anormalidade. E ainda que não seja real, ou que não possa ser real, é importante que qualquer modificação na palpação da sua mama, que deve ser periódica, você deve ir rapidamente para o ginecologista, para o mastologista, para que ele possa fazer um diagnóstico definitivo, como disse a doutora Mitsui, e, consequentemente, fazer um tratamento precoce. A Sandra Helena Santos, da Vila Belmiro, em Santos, ela disse o seguinte, ouvi no programa sobre mastectomia. Este é um tratamento, doutora? Sandra, a mastectomia é um tratamento cirúrgico, que significa a retirada da mama. Pode ser uma mastectomia total, onde é retirada toda a mama, ou o que a gente chama de quadrante, onde é retirada uma parte da mama, que depois pode ser reconstruída com prótese, ou com tecidos de outras partes do teu organismo, e a mama fica bonitinha de novo. Quero agradecer novamente a doutora Mitsui, por essa oportunidade de estarmos juntos, discutindo esse tema tão relevante, que é o câncer de mama. Eu é que agradeço o convite, muito obrigada. Eu estou na Clínica Multimagem todos os dias, à disposição de vocês. Vamos fazer o diagnóstico precoce. Quero agradecer novamente a você pela sua audiência. Pedir para que continue nos brindando com perguntas em contato arroba programaaltaqualidade.com.br. Agradecer ao Barassau e a toda a equipe. Vamos contar com a doutora Mitsui novamente nos próximos programas. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade. A vida pede ação Pra buscar conhecimento Pra crescer por inteiro A vida pede superação Pra conquistar vitórias E ganhar respeito A vida pede integração Pra vencermos juntos Pra mudar o mundo E fazer a diferença Colégio Integração A melhor educação faz a diferença Matrículas abertas com descontos especiais Acesse somintegração.com.br Ação superação Integração O Viva La Fruta está completamente renovado Em novo endereço Ainda mais amplo pra você Com comodidade e qualidade Que você já conhece O Hortifruti Com variedade em frutas, verduras e legumes Selecionados pra você e pra toda a sua família E o melhor Tem novidade Agora tem açougue Padaria Mercearia E laticínios E adivinha só quem eu convidei Pra falar todas as novidades Sobre o Viva La Fruta Ela é claro Que entende tudo sobre o assunto A minha amiga Ana Tudo bem com você Ana? Oi Dri É isso aí Olha que loja linda Que a gente fez Com nossos clientes Então Nós estamos com muita novidade A gente está com uma variedade enorme de carne Tudo fresquinho Os cortes A gente faz como o cliente pedir Ah, eu quero filé mignon Em medalhão Pra estrogonofe Frango Carne suína A gente tem uma variedade enorme A gente também está com a padaria Que tem frios fatiado Pão Fresquinho Bolo Aqueles bolinhos caseiros Pra tomar café Frutas Legumes Verduras Continuamos com tudo Dri Dri, você não sabe da novidade Além de tudo isso Que nós estamos trazendo Para os nossos clientes Agora a gente também entrega Além das frutas Verduras e legumes As carnes Pães Bolo Então assim Você pode fazer sua lista De compra Mandar aqui pra gente Pelo nosso WhatsApp No Delivery Que nós vamos entregar tudo Fresquinho e com qualidade Na sua residência E toda quinta e sexta-feira Em especial Nós soltamos uma lista De entrega pelo nosso WhatsApp E o melhor O Viva La Fruta Tem delivery De todos os produtos Em todos os setores Conselheiro Na EBS 503 É o novo endereço Do Viva La Fruta Tem também O atendimento Pelo WhatsApp 974014469 E o delivery Continua o mesmo 33496008 Venha nos visitar E conhecer A grande variedade Aqui no Viva La Fruta E para você que assiste Ao programa Alta Qualidade A partir de agora O nosso assunto é Páscoa O feriado mais importante Mais antigo do calendário cristão Traz toda a fé Esperança e amor Incondicional Através da ressurreição De Jesus Cristo E vamos falar de chocolate Ninguém melhor no mundo Para falar do que o empresário Da Cacau Center O Marcelo Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, graças a Deus E eu diria até mais Hoje em dia O preço do chocolate Hoje No supermercado Está com um preço Muito alto Então ele pode Presentear A família toda Gastando muito menos É um ótimo investimento E você não deixa De presentear toda a família Então vamos mostrar Todas as novidades Que a Cacau Center Traz para a gente Nessa Páscoa? Vamos lá, Marcelo Olha, eu estou abismada Com a variedade De produtos Que eu estou encontrando Aqui no Centro Culinário Da Cacau Center Marcelo, você conseguiu Reunir em um só lugar Tudo o que o telespectador Precisa Para fabricar o seu ovo Não é isso? Com certeza Aqui nós temos as formas As embalagens As fitas As embalagens Para poder embalar o ovo E deixar ele super bonito E super personalizado E uma grande novidade também Que a gente encontra aqui Que é muito prático É essa forma, né? É a forma de silicone Que a gente fala É uma forma de acetato Ela vem com uma marcazinha aqui Uma marquinha Você derrete o chocolate Enche até a marca Depois você coloca A película de silicone Somente coloca Vem com outra parte De acetato Encaixa Bate aqui do lado Fecha direitinho Gira O chocolate vai sobrir E vai cobrir toda a forma Vai para a geladeira 20 minutinhos O ovo está pronto Está cinza Indicador que já está bom Para desenformar Já está bom Aí depois que você Tira o ovo da geladeira Você vai usar A folha chumo Para envolver ele Para ele não derrper Aí você vai colocar Ele em uma embalagem Que você vai escolher A embalagem Da sua preferência Da cor Do tamanho Você vai encontrar também As caixinhas Para colocar seus bombons Personalizados Olha que lindo Já vem com berço Vem na cor que você quer Tem vermelho, dourado Branco, laranja Marrom Tem uma infinidade Tem as caixas maiores Tem as caixas menores Tem as caixas menores Também são lindas Em formato de coelhinho também Em formato de coelhinho também Agora eu achei bem interessante também Marcelo Essa caixinha A criançada adora Receber numa caixinha dessas O chocolate A caixinha é uma gracinha Não tem nem o que falar E cabe bastante chocolate aí dentro E já é um presente Dá a impressão que não cabe nada Mas você coloca bastante chocolate aí dentro A pessoa que ganhar essa caixinha cheia de chocolate Vai ficar muito feliz Com certeza Tem vários temas E você encontra também Achei bem interessante aqui Marcelo Essa latinha Ela fica linda E o ovo fica super protegido aqui dentro Aqui você pode colocar guloseimas Pode colocar bombons Você pode colocar confetes Pode colocar o que você quiser Não precisa ser exatamente O ovo de páscoa Tem outros itens Que você pode também presentear E a pessoa vai ficar feliz E é claro que a gente não pode deixar de falar Marcelo Da maior variedade Em chocolates Para fabricação São as grandes marcas do mercado São as grandes marcas do mercado São todos os tipos E eu vou garantir É o melhor preço da baixada É o melhor preço do estado de São Paulo Agora o nosso telespectador A nossa telespectadora Não precisa ficar inibido não Porque tem cursos Desde o básico Até o mais avançado Para quem já entende bem De chocolate, né Marcelo? Então como eu te falei O foco esse mês É o chocolate É o ovo de páscoa Então tem um curso Para quem nunca fez o ovo de páscoa E também tem um curso Para quem já faz E quer se aprimorar Agora Marcelo Tem que correr, né? Porque as vagas são limitadas Com certeza São 25 pessoas Para cada curso Você corre Vai no site Vê o curso da sua preferência Liga para a gente E marca já seu nome Então resta só vir Até a Cacau Center Avenida Prefeito José Monteiro 744 Bem próximo ao Carrefour Aqui em São Vicente O telefone é 3467 7023 E o site que o Marcelo Falou para você Acessar e conferir Todos os cursos E também os produtos É cacaucenter.com.br Uma excelente páscoa Para você Marcelo E parabéns Pelo grande sucesso No segmento páscoa E na Cacau Center Corram para cá A água é o nosso bem mais precioso Por isso precisamos usar esse recurso com responsabilidade e inteligência Com o possível crescimento do fluxo de pessoas em direção ao litoral paulista O sistema de distribuição de água que atende adequadamente os moradores durante o ano todo Fica sobrecarregado Para você ter uma ideia Uma casa com 3 pessoas consome 500 litros de água por dia A mesma casa com 10 pessoas chega a consumir 1500 litros Por isso faça a sua parte Tome banhos curtos Não lave calçada nem carros Feche as torneiras ao lavar a louça e escovar os dentes Acumule roupas para lavar em um único dia Use água com consciência Água Sabendo usar Não vai faltar É um verão da consciência No verão da consciência Não pode faltar máscara Distanciamento social Nem inteligência para usar água Tome banhos curtos Feche a torneira ao escovar os dentes Fazer a barba ao lavar as mãos Ou a louça Use baldes para lavar o carro Pintal ou a calçada A Sabesp trabalha para garantir água e saúde para todos Faça a sua parte No verão da consciência Use água com inteligência Sabesp, Governo de São Paulo Estado de respeito A Excellence Aparelhos Auditivos está em novo endereço Oferecendo a você a tecnologia com os melhores profissionais Que vão lhe ajudar a redescobrir o prazer de ouvir bem Agende uma avaliação com os profissionais da Excellence Escute a vida no máximo Excellence Aparelhos Auditivos Em novo endereço Rua Júlio Conceição 296 Loja 4 Térreo Na Vila Matias em Santos Na unidade do prédio da Clínica Multimagem Um no ar No ar Sempre com você Rádio Leve Olá Sejam bem-vindos a Messias Materiais para a construção Tudo do básico ao acabamento Temos pedra, areia, pisos, tubulações, parte elétrica Temos preços imbatíveis de porcelanato Temos um showroom de móveis para banheiro maravilhoso Sem contar as novidades de móveis de cozinha É um mais lindo que o outro E vai caber certinho na sua casa Nós da Messias temos uma novidade Estamos aceitando o seu cartão emergencial Vem efetuar suas compras conosco com toda a comodidade E agora a Messias está lançando um pacote da construção Você vem com o seu profissional Comprar o seu material E nós financiamos um pacote É o pacote completo de obra É uma oportunidade de você comprar o material Na Messias e financiar junto com a mão de obra do seu profissional Em até 12 meses Adão não construía porque Messias não existia Messias Materiais para a construção Rua São Pedro 240 Jardim Casqueiro Cubatão Com disque entrega Ligue 3363 2220 Acesse www.depositomessias.com.br Acesse www.depositomessias.com.br Vip One Academia Venha ser VIP Praça Januário Estevão de Laradante 130 No Crevim da Vila Nova em Cubatão Telefone 33240774 Ele é preferência nacional E não pode faltar no prato de qualquer brasileiro Fonte de proteínas, cálcio, ferro e muitas fibras O feijão é referência nacional Você encontra o feijão Tio J em três versões Nos melhores mercados da nossa região O feijão fradinho, o feijão carioca e também o feijão preto E se você pretende obter o feijão Tio J por atacado Aí no seu comércio, na sua mercearia É só entrar em contato com o representante aqui da nossa região Do litoral paulista, que é o Ananias Pra obter mais informações sobre o feijão Tio J 3299-2058 997-1269-17 É mais saúde pra você e pra toda a sua família com feijão Tio J Hoje, com muita alegria A gente viu que quem buscou soluções venceu O Instituto Butantan O Governo de São Paulo Os cientistas Os voluntários Todo mundo está de parabéns Eu estou bastante emocionado Eu devo tudo que eu sou profissionalmente Ao Hospital das Clínicas Onde fiz minha residência Onde trabalho Onde fiz minha pós-graduação E eu acho Que tem muita gente que deve muito ao HC E foi muito feliz a escolha do local Pra que a primeira dose da Coronavac fosse feita Começamos hoje A escrever um novo capítulo da luta contra a Covid-19 no Brasil Que eu espero seja um capítulo muito melhor E eu fico feliz De ter ouvido da Anvisa Que não existe tratamento Não existe prevenção medicamentosa Além das medidas não farmacológicas E da vacina Pra que a gente evite a Covid-19 Que fique registrado E que daqui pra frente prevaleça a ciência O bom senso E fica o meu convite Pra você que ainda tem dúvidas Nós precisamos que você se vacine Muito obrigado A vacina do Butantan não é só a vacina que vence o coronavírus É a vacina que vence a incerteza Que traz de volta a esperança Vacine-se Por você Pela sua família Pelos seus amigos E por quem você nem conhece Mas quer o mesmo que você Se a vacina é do Butantan Você pode confiar É do Butantan É de São Paulo É do Brasil A vacina é do Brasil Você acabou de assistir Programa Alta Qualidade Com Cláudio Barazal Oferecimento Clínica Multimagem Alta tecnologia em imagens Conheça as novas instalações E Colégio Integração Em São Vicente Investindo no presente Construindo o futuro de sucesso